Tá bom, gostei de ver, você não vai ter medo, não vai acordar de noite pra mamar a mamadeira. É, porque você é uma adulta. Ah, você é uma adulta desse tamanho, né, Fih? Oi, Tati, tudo bom com vocês? Então, oi, Tati, gostei do que é minha mãe. Oi, galerinha! E hoje estamos nessa historinha que eu vou ser um bebê com face. Isso mesmo, gente. Eu vou ser uma bebê muito arteira, então bora lá começar a historinha, não é, mãe? Sim, vamos lá, começando. Bora lá. Ai, ai, mamãe, mamãe. Vai dormir. Mamãe, mamãe, mamãe. Vai dormir. Mas mamãe, acorda, mamãe. Tá de noite. Mamãe, acorda, mamãe. Ai, filha, você já acordou, tô dormindo. Mãe, acorda, eu quero falar com você. Mãe! Oi, fala, eu tô te ouvindo. Eu, eu quero comer alguma coisa. Você quer mamadeira? Aham, eu quero mamadeira. Ai, filha, mas tá de madrugada ainda. Mas mamãe... Tá bom, você vai voltar a dormir quando mamãe pegar o mamazinho? Aham. Tá bom, eu vou lá embaixo pegar. Não precisa ir comigo. Deita aqui, mamãe, vai lá. Tá bom, minha filha? Tá bom, mamãe. Vem, mãe. É que é a mamadeira. Ah, tá aqui. Mamadeira quente. Eu vou apagar a luz e nós vamos dormir, porque ainda está de madrugada. Mas eu tô com medo de mamãe. Que medo o quê? Deita aqui com a mamãe. Toma sua mamadeira e vai deitar pra dormir. Eu já tô de olho fechado, hein? Vou apagar a luz e... Mamãe. Tá de madrugada. Eu olhei o relógio lá da cozinha. Mas mamãe... Mas filha... Mas mamãe... Nada de mais, mamãe. Vai deitar agora. Mamãe. São três horas da manhã. Tá bom, mamãe. Tá bom? Ó, pronto. Um, dois, três e já. Eu já tô dormindo. Não, mas você tá em pé, mamãe. Modo zen. Mamãe. 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 Vai de onde você vai? Mamãe, mamãe. O que que foi? Mamãe, liga as luzes. Liga as luzes. Ai, o que que foi? Mamãe, me ajuda. Você me acordou. Mamãe. Mamãe. Você sonhou? O que que foi? Tá bom, eu vou acender. Liga as luzes agora. Ai, tá bom. Fala, filha. O que que foi que você tá chorando? Mamãe, mamãe. O quê? Eu tive pesadelos. Ai, você sonhou um sonho ruim, filho. Aham. Eu sei que o unicórnio virou do mal e não gostou de mim. Unicórnio do mal? Só você mesmo. Tá bom, filho. Você quer ir lá embaixo comer alguma coisinha? Aham, quero, mamãe. Ai, de novo. Essa menina tá esfomeada. Tá bom, filho. Mamãe. Tá bom. Você toda vez quer alguma coisa e comer. Vamos lá embaixo, então. A mãe faz um waffle, um donuts. Tá bom, mamãe. Porque eu tô com fome. Sempre com fome. É só golosa. É golosa de mamãe. Golosa. Vem, filha. Vamos logo. Vem. Vem lá. Última a chegar. Vai perder. Só você mesmo. Eu fui a última a chegar. E agora? Vai fazer pra você, tá? Cinco horas da manhã. Se eu contar, ninguém acredita que você acorda, vai fumar uma madeira, depois um ovo. Aqui, ó. Tá prontinho, quentinho. Come tudo. Será que vai dar pra gente dormir? Não. Não? Não, porque eu quero ver TV. Mamãe, quem tá te mandando mensagem? Não pode. Ah, filha, deve ser coisa de trabalho. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Eu quero assistir TV. Termina de comer e eu vou sentar. O unicórniozinho é um outro feliz da vida. Tá bom. Pra você perder o medo do unicórnio malvado? É, porque os unicórnios malvados existem. Tá bom, mamãe. Vai sentar no sofá com você, tá bom? Tá bom, mamãe. Mas não vai dormir, porque você é de minhoca. Eu sou de minhoca? É, de minhoca. Não, você é de minhoca. E você é uma gulosa. Vem. Vem, sua comelona. Mamãe, o unicórnio é muito legal, né? Foi, filha. Mãe. Mãe. É legal. Mãe. É legal, filho? Ô, mãe. Mãe. Mãe, acorda, acorda, acorda. Ô, filha. Vai ver desenho, vai. Acorda, mamãe. Acorda, acorda. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Acorda, acorda, acorda. Duas horas depois. Oi, filha. Tá de manhã. Acorda. Filha. É normal. Ah, o unicórniozinho tá na hora de levantar pra lavar o chifrinho colorido. Acorda. Mamãe. Vou contar até três. Um, dois, três. Abre o olho agora. Mamãe. Você não me deixou dormir a noite inteira. Agora que tá de manhã, você quer dormir? Quer, mamãe. Não, mas a gente tem que tomar banho, tomar café. Vamos no mercado. Mamãe, isso não vale. Não vale? Não vale você me acordar a noite toda. Mamãe, mas a gente tá um pouco em escuro. Não, mas o sol já tá nascendo do outro lado da casa. Não gostei. Então você vai ter que comprar pirilito pra mim. Tá, se você for boazinha, mamãe, compre. Aí, já tá sendo errada. Tá chorando por quê? Porque não dormiu a noite toda, né? Mamãe tá tendo malvada. Ah, filhinha estragada. Para, mamãe. Mamãe malvada. Ah, eu sou malvada. Você que é uma filha malvada que não deixa a mãe dormir. Você é malvada. Tá bom, minha filha. Vamos tomar banho? Mamãe vai te dar banho de banheira. Tá bom, então. Ah, tá. Daqui a pouco você sabe como me alegar. Isso, mamãe vai comprar um pirulito. Vem, mamãe. Um pirulito. Olha. Vamos lá em cima. Não, eu quero 100. De cavalinho, de unicorninho. Vem. Ih. Unicorninho. Não pode ser o unicórnio do mal. Não, é o cor de rosa. Uhum. Vamos, vou te botar na banheira. Mamãe toma banho no chuveiro, tá bom? Tá bom, mamãe. Então, olha. Já lavamos o rostinho, os dentinhos. Tá bom, mamãe. Agora vamos entrar na banheira. Uhum. Tá, você pode pegar seu bonequinho de borracha. Tá bom? E você tá aprontando alguma coisa? Uhum. Ah, então tá bom. Então entra aqui, filha. Vem. Tô indo, mamãe. Agora, mergulha. Mãe, mas eu quero três pirulitos. Três pirulitos? Não era um? Não. Você que disse que era um, mas eu disse que era 100. 100? É. Não, negativo. Mamãe. Vai, mergulha logo. Isso. Cuidado pra não molhar o chão. Agora eu vou tomar meu banho. Tá bom, mamãe. Vamos ficar as duas limpas. Mas eu quero pirulitos, tá? Limpas e cheirosas. Mãe, mas tem... A funda na banheira. Ah! É legal, mamãe. Tem bolas, bolas e bolhas. Tá quentinha a água? Ah, eu trouxe meu hipopótamo aqui, quase pirulito. O hipopótamo pirulito? Daqui a pouco tu vai comer o hipopótamo. Mamãe. Não, o hipopótamo é meu amigo. Tá bom, olha, mamãe já terminou. Tá bom. Já tô prontinha, você já tá sequinha. Vamos pentear o cabelo. Vem, filha. Eu tô peladinha. Eu tô peladinha. Vem pentear o cabelo. Ah. Vem. Ah. Vem. Não quero, mamãe. Vem pentear o cabelo. Para de correr. Mas depois eu vou dormir e aí vai estagar. A gente vai na rua. Vem pentear o cabelo. Por que a gente vai na rua? Então você não vai ganhar um pirulito. Mamãe, eu quero ir na rua. Quero ir na rua. Quero pentear o cabelo. Ah, então senta aqui para a gente atirar o nó. O cabelo tá todo embolado. Tá bom, mamãe. Tá vendo? Você me faz brigar com você para se obedecer. Tá bom. Olha como é que você tá ficando. Tão linda, meu docinho anjinho. Tá bom? Você vai ganhar um pirulito. Vamos trocar de roupa e vamos pegar o carro e ó, partiu. Um pirulito. Isso, filha linda. Tá bom? Tem que ser boazinha, filha. Você já não deixou a mamãe dormir. Tá bom, mamãe. Então vamos. Vamos lá. Pegar o carro e vamos embora. Bota a roupa e tchau, supermercado. Eu tenho uma lista aqui do que tem que comprar. Tô bom. Vamos, filha. Ficou muito bonitinha essa tua roupinha. Não, mamãe, porque fui eu que escolhi. Claro, filha. Você tem muito bom gosto, né? Eu tenho que ser boazinha, mamãe. Então vem. Vamos pegar nosso carrinho cor de uva. De golfe. Hã? Eu gosto desse carrinho de golfe. Só eu que pego esse carrinho. Eu também gosto desse carrinho, mamãe. Tá, então o que você quer comprar no mercado? Eu quero comprar 100 pirulitos. 100 pirulitos? Não, 1. 1, 1, 100. 100? Uhum. Ai, filha. Olha, vai fazer mal pros seus dentinhos. Ai, não, 50. Ah, já tá diminuindo. 60. 30. 70. 20. 80. 10. 90. 1. 100. É, fechado. 1. Não, 100. Ó, chegamos no mercado. Olha só, primeiro as compras. Olá, sejam bem-vindos ao supermercado. Olá, bom dia. Olá. Olá, princesinha. Tem pirulito? Tem, temos pirulito, bala, cicleta. Ei. Só na saída, filha. Moço, só na saída o senhor pode pôr nas compras, tá bom? Tá bom. O carrinho fica ali à direita, tá bom? Tá bom, eu vou pegar o carro. Filha, sai de cima do moço. Moço, vai que me dá um pirulito grátis? Grátis não, aqui a gente não dá nada. A gente só vende, desculpa. Vem, filho. Boas compras, tá bom? Ah, obrigada, moço. Filha, vamos fazer a primeira lista de compras. Tá bom, mamãe. Tá, olha aqui, tem sorvete... Não, na lista não tem sorvete. Tá bom? Você quer alguma coisa? Quero Doritos. Doritos? Aham. Nossa, você só come um pesteira, hein? Você come um waffle às quatro da manhã. Qual é o problema? É bom. Ah, vou levar uma pizza pra gente lanchar. Tá bom. Eu quero pizza, eu quero chocolate, eu quero aqui bicoto. Você vai trocar pelo piruleto? Não. Então tá bom. Então deixa eu seguir minha lista, tá bem? Não. Para de pedir tudo que você quer. Não, mãe. Olha, aquele... Maçã, banana. Eu quero aquele chocolate, aquele leite, aquele Doritos volta. Aham. A pizza, aquele chocolate e outro. Pera de... Minha filha, olha só. Você tá me fazendo perder a lista. Já peguei o leite, já peguei a pizza, o seu Doritos. Oi, senhor. 50 pirulitos. 50 pirulitos. Até parece. Vamos. Vamos lá pagar a conta, tá bom? Tá bom. Então vem. Oi, moça. Moço, me dá uma caixa de 50 pirulitos. Tá, então é só isso. É, o senhor incluiu o pirulitinho que ela pediu, né? Senhor, pode ser 100 pirulitos? 100 pirulitos? Aham. O que você falou, filha? Nada, vai ser 50 pirulitos. Tá bom, moço. Tá tudo aí, já envelopei tudo, pode ir, tá? Tá bom, muito obrigada. Tchau, moço. Tchau. Filha, que lindo você gostou. Meu pirulito, meu pirulito. Eu não falei que você ia ganhar? Muito bem, filha. Vamos pra casa comer alguma coisa. Agora eu tenho um pirulito, você não, mamãe. Hã? Você não vai dar um pirulito pra sua mãe? Talvez não, se você for boazinha e me deixar dormir com você hoje. Ah, eu tenho que merecer, né? É assim, né? É, porque senão você não ganha pirulito. Mas você não vai chupar mais pirulito de noite, não. Quê? Mamãe, eu tô com pirulito, tô com pirulito, tô com pirulito. Sim, filha, olha só, você já tomou banho, já tá de pijama, já comeu. Agora me devolve esse pirulito que nós vamos dormir. Mamãe, não, eu não quero dormir. Pirulito, pirulito. Filha, olha pra minha cara, tá na hora de dormir, tá? E não pode dormir com pirulito. Por que não? Porque faz mal pro dente, filha, tem que escovar a dente e dormir. Por quê? Olha, não grita com a sua mãe, tá? Porque você já tá três horas pôndo pirulito. Eu não sei se esse pirulito não acaba ou você comprou mais de um e eu não vi. Não, mamãe, é porque eu não tô me atingando. Ah, tá, então o pirulito é eterno, né? Aham. Não sei, não, tô desconfiada de você. Mamãe, não faça isso comigo. Eu te amo tanto, mamãe. Então tá bom, você me obedeceu. Vamos subir, mamãe, até te pegar no colinho, se você quiser. Mas eu posso dormir com você? Pode dormir comigo, sim. E eu posso tomar outro pirulito? Não, pirulito hoje não, só amanhã. Por quê, mamãe? Aliás, eu comprei um pirulito só. Eu não sei que pirulito é esse que você tanto quer. Vamos escovar a dente e dormir? É porque esse pirulito é muito bom. Ah, é muito gostoso, é. É de abacatia. Também o homem cobrou tão caro um pirulito, parece que é o valor de cem. Que, não. Mamãe, veja assim, fica aqui na caminha da mamãe. Tá bom, porque eu quero ir logo dormir com o meu pirulito. Ah, tá bom. Mamãe vai trocar de roupa. Vai, mamãe, mamãe. Botar um pijaminha, escovar dente. Tá bom, mamãe. Não, pula na cama, hein. Tá bom. E é pirulito, ganhei um pirulito. E é pirulito, ganhei um pirulito. Oi, mãe. Você tá pulando na minha cama? Não, eu tô dançando, é diferente. Ah, muito bem. Então, minha filha, essa noite você vai dormir direitinho? Não sei, mamãe. Você quer dormir com a mamãe, né? É isso que você quer, né? Na verdade, não, mamãe. Eu já tô muito grande porque eu já tenho dois anos. Você não quer dormir com a mamãe? É. Eu sou muito grande. Ah, entendi. E eu tenho que começar a ser uma criança. Ah, então tá, filha. Na verdade, eu sou uma adulta agora. Tá bom, gostei de ver. Você não vai ter medo, não vai acordar de noite pra mamar a mamar dele. É, porque eu sou uma adulta. Ah, você é uma adulta desse tamanho, né, filha? Eu sou uma adulta desse tamanho. Então, mamãe vai te botar no seu berço de adulta. Vem cá pro berço de adulto. Aham, porque eu sou adulta. Ai, filha, a mamãe tá gostando de ver você se tão mocinha. É, mamãe, porque eu sou adulta. Mamãe tá achando lindo, filha. Mamãe vai dormir, então, tá bom? Eu sou adulta. Você não tá me escandendo nada, não, né? Não, não é, mamãe. Porque eu sou adulta. Eu adulto não mentem. Boa noite, mamãe. Boa noite, filha. Porque eu sou adulta. Tá, né? A mamãe nem sabe que eu comprei 150 peritos. Não foi 100, foi 150. He, 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 he. Qual é? Peraí, tô esperando. Perilito? Perilito, o que é você? Ai, tô achando, tô pegulhando, tô pegulhando. Achei! Ih, achei um perilito. E é, que bom que eu escondi 150 peritos pela casa toda. Uhul! Perilito infinito, perilito infinito. Yey! Uhul! Perilito infinito. Mas agora eu vou dormir com meu perito. Mas então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau! Tchau, galera! Like galerinha ou like meus inscritos. Like galerinha ou like meus inscritos. Oh, yeah! Tchau, gente! Uhul! Tchau, tchau!